Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de Reactique no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Kaito, a moda antiga Pickle de Back the Grappler. Vamos embora, sem mais, play. A moda antiga, voz e letra K, instrumental Ravid Beats, edição Crochite Mix Master Tech. Nossa, agressiva, hein? Mano, o cara caça é uma dinossauro? Mano, ele tá com um yujiro, velho. Meu Deus, o tamanho dele, velho. Nossa! 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 A moda antiga Quem que é aquele, gente? Obrigado pela refeição? Ele vai comer o maninho? Nossa Ele venceu o Bach com um chute O que é aquele? Só digo muito obrigado Saiba que eu sou muito grato Pois mesmo não te demorando Sinto satisfazer Outra carreira aparece Só que esse é diferente Vosso sente a ferocidade Que se põe na minha frente São dentes versus caninos Sua mandíbula arrancada Me convenceu a luta sério Pois agora é a hora de acasar Você arrancou minha orelha Eu não posso te perdoar Você tenta me acertar Mas só acerta o ar Mesmo se eu tô pequeno De você estou correndo Mas sorriso não basta pra me ganhar É você de novo Esmagado contra o solo Você é tão frágil Beijo lutador mais forte Do período que tá Nossa, que rima foda Essa foi brava, mano Cacete Aquela rima ali, mano A moda antiga Mano, que brabo, Kaito Véi Meus parabéns, mano Essa música ficou Do cara Tá ligado? Ficou muito bom, velho Oh, deixa eu perguntar pra vocês, mano Esse personagem aí Ele não é mais forte Do que o Yujiro, né, velho? Porque, sério Tipo, pelo que eu vi A luta deles Foi equilibrada, mano Tá ligado? E eu vi que ele derrotou O Bakke com um chute só E daí chegou Aquele outro mano ali Eu não sei Quem é o certo Tá ligado? Eu não sei Mas, porra O cara amassou assim, velho O Pickle Mano, esse bicho é muito forte Ele é muito grande, velho Tipo, eu vi um take ali, mano Que era uma pessoa normal E ele Só que ele, tipo assim, ó Estratosfericamente maior Tá ligado? Tipo, bagulho absurdo Que personagem da hora, mano Creio eu Que o Pickle Seja um dos mais fortes de Bakke, viu, mano Porque, tipo, o bichão Caçava dinossauro, velho Caçava dinossauro Tipo, o cara É pré-histórico Caçava dinossauro E agora tá no tempo atual Sentando a porrada em todo mundo, mano Cara, assustador Mas, enfim, Kaito Meus parabéns, mano Essa música ficou muito pica, velho Muito boa, de verdade Me surpreendeu, velho Me surpreendeu Eu não esperava que o Pickle Era tão forte assim E, deixa eu ver Quem que fez o beat Mix Master Por ter que instrumentar O Rabbit Beats Mano Amassaram Meus parabéns mais uma vez Mas, enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabos Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau